O meu pai, nós veio pra cá, tá beirando, nós vim pra cá com oito anos, até com cinquenta e cinco, cinquenta e sete anos que nós moramos aqui. Cinquenta e sete anos? É. Aí lá na minha avó, quando nós morávamos pra lá, aqui chegou a ter. Lá na minha avó tinha umas dez funções. Era um engenho, engorda de porco, o laria, o carneiro, cortava a lã duas vezes por ano, seis, seis meses. Aí essa coisinha que o senhor tá vendo aí, galinha, nós levávamos galinha na petunha, meu pai levava no carro de boi, fazia um cercado de bambu, fazia umas telonas, primeiro não tinha tela, né? Fazia de bambu, enchia de galinha, peru, essa coisinha, levava vendindo peso. Você tinha que levar no carro de boi até uma distância, porque os caminhão não andava, mesmo não tinha estrada. Há cinquenta anos, há cinquenta, quarenta anos atrás, essa região nossa que não tinha estrada. Era tudo a pé ou cavalo? A pé ou cavalo, algum caminhão, alguma condução, esses jipes, andava pra algum lugar, muito pouco. Então você põe no carro de boi, galinha, capado, levava no ponto do caminhão pegar. Aí lá na minha avó era isso. E aí dessa forma não ficava sem dinheiro, né? Porque cada época do ano ganhava dinheiro com a coisa, né? Não, não parava lá. Não parava. Minha avó era um sítio dela, a fazenda dela não era muito grande, mas hoje seria uma empresa. A minha avó cozinhava lá pra trinta pessoas direto. Era cinco cortando cana, três rolaria, essas coisas gastam muita gente, né? Rolaria mais cinco pessoas. Você tinha que puxar terra no carro de boi pra encher o picador todo dia. Puxava o carro no enxadão e enchia o carro com quatro boi só pra rolaria. Põe. Aí tinha... E é isso aí. E é essa coisa gerada. E aí o pai tirava renda de um monte de coisa então. O pai, a avó... Ah, é. O pai ia correndo café e juntando café. Tinha umas casas, tinha umas tuas, tipo desse paió que o senhor tá vendo aqui, ó. Aham. Ela era de tijolo, mas por dentro, revestida de tábua. E ia correndo café e jogando lá, em coco. O dia que aparecia um negocinho assim, uma quadrinha de terra pra ir comprar, que fosse pouco, aí vendia o café pro preço do dia. E pagava aquela terra. Ninguém vendia as coisas pra pôr dinheiro, pra guardar dinheiro. Então os cafés iam juntando, parecia um negócio e vendia.